E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês as trilhas da bateria, na verdade é do sistema de carga por completo do Redmi Note 8. Bom pessoal, aqui a gente vai ter três trilhas principais, que são as três que eu vou estar mostrando aqui para vocês. A primeira trilha aqui, essa trilha marcada em verde, ela é chamada de V-Charger, né? O que é esse V-Charger, pessoal? Basicamente é o que está recebendo aí a energia do nosso conector de carga, né? Então quando eu plugo o conector de carga, eu plugo o flex dele aqui embaixo e esse flex ele envia para esse gerenciador de carga, que é o PMI-632, tá pessoal? Esse PMI-632, ele que vai distribuir aí a energia para a nossa trilha vermelha, que é o nosso V-BAT, que é o cara que recebe aí em si a energia e encaminha ela para a bateria, tá pessoal? Esse é o cara positivo da bateria, tá? Além disso, pessoal, nós temos essa trilha amarela aqui, né? Que é o nosso V-Power. Esse cara aqui, que é o V-Power, pessoal, ele é o cara que você, você dá, onde você dá o comando, né? Apertando o botão Power, para liberar o funcionamento aí do aparelho como um todo. Então toda a energia, toda a parte de carga desse aparelho, ela é comandada através desse PMI-632, tá pessoal? Então caso você faça o teste de continuidade, faça testes de tensão nessas trilhas e não esteja funcionando ainda, pode ser que tenha que trocar o PMI-632. Como a gente já consegue ter a nomenclatura dele, né? Já sabe qual que é o modelo dele, fica até mais fácil da gente achar esse cara para comprar aí a parte na internet, beleza? Basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só nos chamar no suporte.